Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos falar de um assunto legal. É sobre meteorologia cristã ou meteorologia bíblica. Vamos ler em Mateus no capítulo 16 e no versículo 1 para nós entendermos. E chegando-se os fariseus e os saldoceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes, Quando é chegado a tarde, dizeis, Haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Então, Jesus aqui, ele estava falando para os fariseus, que eles, naqueles dias, eles sabiam decifrar a temperatura, como seria no dia seguinte, só olhando para a face do céu. Eles saberiam se ia chover, se ia fazer sol, como é que ia comportar o dia seguinte. Por que é que eu estou aqui trazendo essa palavra hoje? Quando nós vemos a meteorologia na televisão, muitas pessoas falam, O homem não sabe de nada, o homem quer saber demais, o homem não sabe a temperatura, o homem não sabe de nada. E às vezes acontece que a previsão não dá um resultado exato, não choveu, porque os homens não sabem de nada. Os homens querem saber mais do que Deus. E na verdade não é assim. Antes de Cristo, os homens já olhavam para a face do céu, eles já olhavam para como seria o dia seguinte, Pela cor do sol, pela cor do céu, e daí por diante, muito antes de Jesus vir. Prova disso é a tribo de Issacar. A tribo de Issacar, eles tinham a função de meteorologia. Eles olhavam para o tempo naquela época, e aí eles plantavam de acordo com o tempo, de acordo com as estações. Jó era tremendamente rico, não era por um acaso. Não foi porque Deus desceu com um saco de dinheiro e entregou para Jó. Jó, ele era da tribo de Issacar. Jó era muito rico porque ele tinha o conhecimento meteorológico da época dele. Ele sabia os meses de chuva, os meses de seca, ele sabia toda a previsão, as estações do ano. Era por isso que ele trabalhava em função as estações do ano. E por isso que ele não perdia nenhuma colheita, ele não perdia as suas plantações, porque ele veio de uma tribo que a função, a profissão da tribo de Jó era olhar para a face do tempo. Você pode buscar isso na história da tribo de Issacar, que você vai ver que eles eram meteorologistas. Eram pessoas que olhavam para a face do tempo. Então, quando nós vemos hoje as pessoas dando previsões na TV, muitas pessoas ignoram e falam, não, o homem não sabe de nada. Mas, antes de Jesus vir, eles já faziam isso. Eles já olhavam para a face do tempo. Então, o que acontece? Deus, ele deu a inteligência para o ser humano ter esses conhecimentos. Deus, ele nos deu a inteligência de sabermos olhar para as estações, ou de ter muito mais sabedoria do que isso. É interessante os crentes. Os crentes, eles pregam um Deus tão poderoso, um Deus tão grande. Mas só que quando o homem tem a sabedoria, tem a inteligência, Deus deu isso para nós. Quando nós usamos a inteligência, os próprios crentes começam a dizer, não, o ser humano não está querendo ser muito inteligente, o ser humano está querendo ser muito sábio, está querendo ser mais do que Deus. Primeiro, os crentes pregam que Deus dá sabedoria, dá ciência, dá o conhecimento. Aí, quando o ser humano usa a sabedoria, o conhecimento, a inteligência que Deus deu, o próprio crente diz que o homem quer saber demais, o homem quer passar na frente de Deus. Os crentes, eles têm a mania de associar Deus às misérias. Eles dificilmente associam Deus com a grandeza do ser humano. Os crentes têm mania de quando um crente está passando por prova, ouvindo e dizer, irmão, isso é de Deus, Deus está te provando, é permissão de Deus você viver no desemprego, na doença, na miséria, na desgraça. É permissão de Deus, irmão, tem que aceitar. Quando o homem está sendo usado por Deus no conhecimento, na sabedoria, na inteligência que o Criador deu para o ser humano, aí esse crente já não acredita, ele já diz, não, está querendo passar na frente de Deus, está querendo ser mais do que Deus, o homem não sabe de nada. Primeiro ele prega um Deus grande, mas quando o Deus grande usa de sabedoria para com os pequenos, aí ele já menospreza, ele diz que aquilo não é de Deus, que o homem quer saber muito. Então, meu querido, a meteorologia, ela existe muito antes de Jesus vir pregar o Evangelho. A meteorologia, ela existe desde a fundação, desde quando Deus, ele começou a ter projeto na vida do ser humano. Ah, mas por que o homem erra? Porque é natural o ser humano errar. É natural o ser humano errar, mas a previsão que nós temos hoje do tempo, se vai chover ou não, essa sabedoria Deus nos deu para que nós possamos conhecê-la. Deus nos deu para que nós possamos vivê-la e que nós possamos tê-la. Você precisa acreditar nisso. Você prega um Deus tão poderoso que Deus dá sabedoria para o homem, mas quando o homem usa, você mesmo ignora. Não dá para te entender, crente. Você precisa ser mais objetivo na sua fé. Ou você acredita que Deus dá sabedoria para o homem e que o homem pode viver uma vida muito abençoada através dessa sabedoria. Ou você passa a pregar um Deus de miséria, um Deus de pobreza, um Deus doente. Começa a pregar isso. Porque, puxa vida, o crente quando está passando prova, você fala, não irmão, você está passando isso porque é de Deus. Tudo que é ruim, você associa a Deus. Mas tudo de bom que o ser humano tem, você disse que o ser humano quer ser mais do que Deus, que isso não pode, aquilo não pode. O ser humano quer ter mais poder do que Deus. Meu querido, Deus nos deu sabedoria. Ele nos deu conhecimento e Ele disse que nós mandaríamos os animais, que nós dominaríamos esse mundo, dominaríamos todos os animais, todos os seres viventes. Foi para isso que Deus construiu o homem, o ser, com inteligência, com raciocínio. Você tem raciocínio para dominar, para ter domínio nas coisas. Deus nos permitiu isso, querido. Aprenda a ser filho de Deus. Aprenda a conhecer aquilo que Deus te deu, meu querido. Esta é a sua palavra de hoje. E nós vamos hoje colocar aqui um vídeo de um pai fazendo um apelo para a sua filha. Então, eu quero que você ouça esse vídeo, escuta o que esse pai, ele faz pela filha dele. Ouça. E se você sentir de Deus, compartilhe esse vídeo. Talvez não por causa da palavra que você ouviu, mas compartilhe esse vídeo para ajudar a esse pai que está pedindo ajuda para a sua filha. Então, vamos acompanhar o vídeo. Assista agora o vídeo para você ver o desespero de um pai querendo a saúde para a sua filha. Assista o vídeo. Bom dia a todos. Eu sou o pai de Jamile. A minha filha tem acidura glutárquica tipo 1. Ela toma muitas medicações. É um leite cariz, um remédio. E o Supremo Tribunal Federal estão querendo tirar esse direito da gente. A gente vive do salário mínimo dela e eu trabalho com vendas, ganho um pouquinho. Então, quer dizer, Brasil... Que Brasil é esse? Que país que a gente está? Então, quer dizer que minha filha... Quem vai comprar essas coisas? Eu não tenho como comprar. Minha filha vai morrer por causa disso. Então, quer dizer que a gente não vale nada. A gente não vale nada com esses milionários aí para cortar a verba. Corta a verba dos políticos que ganham milhões aí. Pare de roubar. Para de roubar diminui o custo do Brasil muito. E a gente toma aqui para mobilizar. Compartilhem, por favor, pessoal. Como é que uma criança dessa aqui vai viver sem essas medicações? Esse leite aqui custa R$ 1.680. Como que a gente vai comprar esse leite com um salário mínimo? Como que a gente vai comprar esse leite? Ganhando um salário mínimo. Não tem condições. Então, entregue na mão de Deus. Minha filhinha aqui, ela merece tudo. Eu sou capaz de fazer tudo para minha filha. Na minha cidade, já fiquei três dias acorrentado. Aí, consegui. Aí, se acontecesse essa lei aí, não vai adiantar mais nada fazer isso, me acorrentar, fazer nada. Porque não vai ter. Falaram que não vai ter mais jeito. Então, pessoal, vamos compartilhar que Deus vai mostrar uma pessoa, uma pessoa de Deus, que possa corrigir isso daí. Que depois de assinar essa lei, não tem volta. E a gente precisa. Precisa muito. E Deus, eu sei que Deus está vendo tudo pela gente. Isso aqui tudo. É a prefeitura que está dando aqui. Ódio judicial. Algumas coisas é o Estado. Agora aqui tudo é a prefeitura. ó, frasco, seringa, equipo, remédios, vários remédios que eu tomo muito a medicação. É um custo total de 12 mil reais por mês. Aonde eu vou arrumar esse dinheiro? Aonde eu vou arrumar esses 12 mil reais por mês para minha filha manter viva? Se ela ficar sem esse remédio, esse leite, ela pode morrer, ter crise. Ela tem alergia à proteína animal. Agora, pessoal, vamos todos que têm filhos, especiais, vamos fazer um vídeo que a união faz a força. E eu sei, eu tenho fé que isso aí vai dar certo. em nome de Jesus. E muito obrigado a todos. E aí, pessoal? Só queria que vocês compartilhassem o máximo possível. Que essa princesa aqui, ó, tem que continuar sorrindo. Né, papai? Eu não quero continuar sorrindo. Muito obrigado a todos. Compartilhem, por favor. Então, é isso aí, pessoal. Eu não conheço esse pai, não sei de onde ele é. Como eu tenho um grupo evangélico, esse vídeo veio no meu grupo. E eu fiquei sensibilizado com a história, com o apelo desse pai, e resolvi colocar aqui no meu canal para você assistir esse vídeo e você compartilhar esse vídeo. Ainda bem que eu não conheço esse pai para alguém não dizer que eu estou tentando fazer publicidade para alguém. Não. Eu não conheço, não sei de onde é, não tenho mínima ideia de onde foi gravado esse vídeo. O que eu quero fazer é ajudar. Eu quero compartilhar esse vídeo. Eu coloquei aqui no meu canal para vocês conhecerem a história desse pai e sensibilizar e compartilhar esse vídeo para que todos possam conhecer a saúde pública do nosso país. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.